E a gente vai começar aí com a provável escalação do Flamengo, não antes, sem trazer um dado interessante rapidinho. É que, né, a gente todo mundo lembra, a gente ainda é sob o comando do Paulo Souza, a gente perdeu o último confronto contra o Botafogo, né, o jogo que foi até no Mané Garrincha e foi 1x0, falha do Arão, teve também muita gente reclamando da falha do Hugo na partida e tal, mas o Arão acabou dando mole ali, a gente perdeu de 1x0, porém, entretanto, todavia, foi a única vitória do Botafogo, né, desde 2020 pra cá, né, foram 6 partidas e o Flamengo marcou 10 gols, né, e levou somente 3, né, e aí pegando aqui, ó, Flamengo 3x0 no Carioca de 2020, 1x1 no Brasileirão de 2020, 1x0 também no Brasileirão de 2020 no retorno, depois, Carioca de 2021, 2x0, Carioca 2022, 3x1, e esse último resultado que, infelizmente, teve um revés aí do Flamengo, o Botafogo acabou vencendo, e aí a nossa provável escalação, né, uma equipe um tanto quanto alternativa, a gente pode ter em campo, Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, mais na frente, Diego, Vitor Hugo, Vidal, Cebolinha, Marinho e Lázaro ali centralizado, fechando os trabalhos, Nasa, sua análise aí sobre esse dado, né, ou seja, uma vitória quase que acidental do Botafogo desde 2020, e essa provável escalação também. Bom, a minha análise é o seguinte, o Marinho tá parecendo o Vitinho, né, cara, até tomei um susto, olhei assim, eu falei, pô, o Vitinho tá escalado? O cara não foi vendido? Porra, Marinho, alô, Marinho, Pinto Cabila aí, irmão, bota um negócio diferente, você tá igual o Vitinho. Esse é o time que a gente, né, a gente fala todas as vezes, é o time que participou do processo virar a chave, a nossa linha de defesa atuando muito bem, Fabrício, o Pablo também subindo de produção, Ayrton Lucas, um baita lateral, eu acho que esse moleque tem um futuro brilhante pela frente, né, e o Mateuzinho, que pra mim também vai se tornar um grande lateral, vamos lembrar que embora ele já esteja há mais tempo no Flamengo, mas é um moleque que tem um potencial muito grande, e esse processo de transição é realmente muito mais difícil. no meio a gente vai ter aí o Vitor Hugo, que tá em grande fase, se apresenta bem, na última apresentação, nem apareceu muito, mas vai tá jogando do Vidal, cara, imagina quão gostoso e quão importante é um cara jogar do lado do Vidal, parceiro. E do lado do Diego também, que tem a sua história no futebol, que tem a sua liderança, é bem verdade que o seu futebol vem caindo em função de um desgaste por conta da idade, etc., mas num jogo como esse contra o Botafogo, eu tenho certeza que vai se sair bem. Marinho, que vem crescendo também, né, e nós vamos falar dele mais na frente. Cebolinha, que tá subindo a ladeirinha, eu acho que é um garoto que tem um potencial gigantesco e tá começando a se soltar. E lá na frente, nosso querido Lázaro, que pra mim também tem um grande potencial. E nós vamos jogar diante do Botafogo, que tem resultados pífios. E aí começa, né, a gente já ouviu falar, eu tenho lido algumas coisas do Botafogo, o João Tex só falou que tirou 20 jogadores e contratou 22, que teve na última janela, ele contratou 5 surpresas e que muitas coisas estão acontecendo e bababá, bababá, fato é que, eu até fiz uma anotaçãozinha, vigésima, vigésima primeira, vigésima segunda e vigésima terceira, o Botafogo empatou. Empatou com Juventude, empatou com Atlético Goianiense, empatou com Ceará, empatou com Corinthians. Então, assim, é um time inexpressivo, é um time com todo respeito, tá? E aí a gente não tá falando de história, eu tô falando de momento, não tô desrespeitando. A realidade é, eu não posso falar de um Botafogo da década de 50, 60, 70, eu tenho que falar de um Botafogo da temporada 2022, que é um time pífio, que é um time simplório, que é um time que realmente não empolga, né? É um time que no começo do campeonato começou a fazer uma graça, aí neguinho, caraca, Botafogo e tal, igual o golfinho, faz uma graça e depois volta e vai pro fundo. E o Flamengo, e aí a gente sabe que como, alô antes, alô antes, um beijo no coração, 18ª folha salarial, mais cara do mundo, do mundo! E aí, bem à frente dos outros times brasileiros, né? O Atlético Mineiro, só pra se ter uma ideia, tá em 34º lugar, mas vamos que vamos! Então, isso vai ser também um peso, porque quando alguém ganhar ou empatar do Flamengo, vai falar, porra, tá vendo? 18ª folha salarial mais cara do mundo e eu empatei! Então, o Flamengo tem a obrigação de jogar bola no chão, humildade, tranquilidade e amassar esse time do Botafogo, que é muito fraco, é fraco! O senhor Luiz, esqueci o nome dele, é Luiz não sei o que lá? Luiz Castro, Luiz Castro! Luiz Castro! Português falou que o gramado é muito ruim, o centro do treinamento é bastante ruim, e é verdade, ele até falou do solo, que é muito duro, etc e tal, mas assim, o Flamengo tá numa fase, a gente tava conversando aqui rapidamente nos bastidores, o Petit tava falando que o Flamengo tá se tornando um time enjoado, a gente tá entrando num mecanismo e aí atirando, né? Sem falsa modéstia, vamos tirar a arrogância de lado e tal, mas o fato é esse, queiram vocês antes ou não, o Flamengo tá entrando numa vibe, cara, que tá ficando enjoado, o Flamengo tá crescendo consolidado, não é uma chuva de verão, como aconteceu com o senhor Renato Gaúcho, o Flamengo tá subindo degrau a degrau, a gente tá vendo isso a olhos nus, e a gente tá apreciando isso partida após partida, é bem verdade que não fez um jogo muito confortável diante do São Paulo, mas foi contra o São Paulo, lá na casa deles, Copa do Brasil, um jogo de 90 minutos, então assim, e ainda assim, e ainda assim, não se apresentando, isso é que é mais legal, ainda não se apresentando como deveria, como nós gostamos de ver, ganhou de 3 a 1, então um time que não joga bem, mete 3, irmão, não tá ruim de tudo não, então a gente precisa colocar a bola no chão, esse time é um time que tem um potencial muito grande, e que graças ao Dorival, que vem fazendo um trabalho fantástico à frente do Flamengo, e consegue extrair o que tem de melhor em cada peça que tá aí correndo dentro dos 90 minutos, e aí a gente tá vendo um Flamengo crescendo, um Flamengo vibrante, um Flamengo que tem a cara da sua torcida, com raça, com amor e com paixão. Falei bonito, não falei não, poeta? Fala comigo. Que isso, hein? Foi de um lirismo, né? Maravilhoso. E só trazendo aqui, antes do Petit começar a comentar, a posição na tabela das equipes, o Flamengo segue aí na terceira colocação, o último jogo a gente acabou empatando com o Palmeiras, tem 40 pontos, né? Tá na terceira colocação, a liderança permanece com o Palmeiras, com 49, nos últimos 5 jogos o Flamengo empatou 1 e venceu 4. Já o nosso querido adversário, né? Como bem destacou o Nazário, nos últimos 5 jogos foram 3 empates, né? E contando os últimos 5, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, ou seja, o Botafogo não vence a 4 partidas. Tá na 14ª colocação, 27 pontos, né? Vivendo aí um momento delicado, porque a equipe lá de General Severiano tá a 3 pontos, né? Então, se o Flamengo vence o Botafogo amanhã e o Cuiabá, por exemplo, vença também, o Cuiabá pode ir a 27, deixa eu ver o saldo aqui, o saldo da Ceará vai precisar aí marcar, perdão, o Cuiabá vai precisar marcar uns 2, 3 gols, porque ele tem menos 7, o Botafogo tem menos 6, mas o Flamengo pode ajudar também nessa situação e o Botafogo pode ir pra zona de rebaixamento, né? Uma equipe que havia, assim, essa grande expectativa, a produção vai mostrando aí, por conta desse início, que contou até na sequência ali com essa vitória em cima do Flamengo, todo mundo exaltando muito, né? Muito, né? Peru de véspera, perdão, Peru de véspera, né? Muita gente exaltando o Botafogo.